Elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro e o sábado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resta de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resta de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. 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 Pau, pedra, fim do caminho.